Alô a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago esta maquilhagem, este smokey... Desculpem, a minha filha está tipo assim... Hoje eu trago esta maquilhagem bem bonita, que é um smokey eye verde. Antes mesmo de darmos início ao vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho das notificações. Para além de ser muito importante para mim, de cada vez que eu lanço um vídeo novo, vocês são avisados. Sem grandes memórias, vamos dar início ao tutorial. Então vamos começar. Eu tenho o rosto completamente sem nada. Vou começar só pelos olhos, porque vocês já viram, é uma maquilhagem super forte. O que eu apenas tenho neste momento no meu rosto é sobrancelhas. E eu fiz com este lápis, que é o Signature, da Kat Von D, e a minha cor é Light Brown. E posso dizer que tenho amado este lápis. É assim, estão a ver, super fininho. No entanto, pinta muito bem. Estou muito, muito satisfeita. Vamos então dar seguimento aos olhos. Vou começar por preparar a pálpebra, com um primer de sombras. E eu adoro este, que é da Urban Decay. Já o utilizo há imenso tempo. Este até foi uma amostrinha que me deram há pouco tempo, que é miniatura. Super fofi. E vou pulverizar o meu rosto com este rebound da Urban Decay. Isto foi um truque... Talhar não me convém vocês abrirem a boca. Mas tudo bem. Isto foi um truque que a Jillian me disse. Ela explicou-me que gosta sempre de preparar com o primer. E mesmo assim, dar uma pulverizada, porque ajuda a todas as sombras fixarem e durarem mais tempo. Ficarem mais vibrantes. E o look que eu vou fazer foi inspirado nesta paleta. Ela é a Born to Run. Eu já tenho há algum tempo. Aliás, foi a marca que me deu e colocaram fotografias minhas. Ficou super fofinho aqui o meu nome. E eu mal abri esta paleta. Fiquei logo hiper apaixonada por este verde. Acho que ele é tão, tão bonito. Olhem. É super bonito, super pigmentado. E fiquei logo com imensa vontade de fazer um smokey eye com este verde. E é isso mesmo que eu vou fazer hoje. E é esta mesma sombra pela qual eu vou começar. Ela chama-se Wonder Lust. É maravilhosa. Vou já dizer um truque, que é... Quando vocês estão a colocar sombras que são muito pigmentadas, como é o caso, e ainda para mais escuras, elas podem ter a tendência a cair. É por isso que eu estou a fazer primeiro os olhos e não primeiro o rosto. Porque o que cair depois eu limpo. E eu só coloco sombra de um lado do pincel. Estão a ver? Este lado está sujo, este lado está limpo. Eu quando vou buscar, porque assim, quando eu coloco, não há tendência do outro lado do pincel cair o pigmento aqui para o meu rosto. E dessa maneira também poupam no pigmento que estão a utilizar. Estão a ver? Ficou tudo preenchido e praticamente... Aliás, acho que está zero queda. Sim. Por isso vamos fazer agora no outro lado. Assim. Agora vou utilizar a sombra de transição e vou utilizar esta Riff. E no canto deste time vou utilizar um pouquinho desta castanha mais escura, que é Good As Gone. E vou esfumar tudo. O smokey eye, eu sei que há muita tendência de nós pensarmos que o smokey eye tem de ser sempre em preto, mas isso não é verdade. E é da maneira que vocês conseguem trazer mais cor para os vossos looks. Pode até condizer e fazer pandan com vestido, que agora está super na moda. Fica um bocadinho ao vosso critério. Eu estou a fazer a maquilhagem e apetece-me dar assim um bocadinho mais de laranja para contrastar com o verde, por serem cores complementares. Então vou utilizar este baja aqui no canto e acho que vai ficar super bonito e vai fazer todo sentido nesta maquilhagem. A nível de sombra já está mais ou menos a base como eu queiro, mas eu vou querer dar assim um impacto um bocadinho maior neste verde, por isso eu vou utilizar este pigmento da Inglot, que é assim, acho que dá para ver. E é o número 85. A maneira como eu vou utilizar vai ser muito fácil. Vou até utilizar o mesmo pincel que utilizei para a sombra verde. Vou pegar no rebound e vou pulverizar o pincel. Um truque que é... Eu sou um bocado graciosa, por isso... Não há nada como prevenir. Vamos colocar o produto que vamos querer utilizar na tampa e pôr assim bem longe todo o frasco, ok? Porque se acontecer algum desastre é só com este pedacinho que está aqui e não com o frasco todo. E agora o que eu vou fazer é, com o pincel molhado, vou pegar num bocado do produto que tenho aqui e vou começar a trabalhá-lo na minha pálpebra. Vêem a diferença? Fica lindo! Quase a parecer um efeito molhado. Agora, com esta técnica é provável que caia pigmento. Não se assustem, é exatamente por este tipo de coisas que ainda não maquilhamos o nosso rosto. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver, mas este pigmento é holográfico. Tanto fica verde como fica roxo. Eu acho que é tão, tão bonito. E este tipo de pigmentos, se vocês utilizarem uma base preta, normalmente assume outras cores. Isto é, vocês podem pintar o olho todo, a pálpebra móvel, de preto, com lápis preto. E se puserem este pigmento por cima, eu posso vos dizer que este, que é aqui dourado, ele é o número 122. Se vocês puserem por cima de preto, ele fica verde. É brutal! Vou fazer a mesma coisa. Coloquei fixador também nesta parte do pincel, num pincel mais pequenininho. E vou colocar também em baixo. Não sei se vocês conseguem reparar, mas em baixo, como eu não coloquei sombra de base, ficou mais transparente. Mas era esse mesmo o visual que eu queria, porque assim começamos por um visual mais forte em cima e mais suave em baixo. Vamos agora buscar um bocadinho do pigmento que eu estava a falar há pouco. Este meio... Oh, meu Deus. É só preciso pôr um bocadinho, não é? Não é preciso pôr em meio quilo de pigmento. Pôr bem longe, para não... Para não acontecer desgraças. Já sabes? Eu sou um bocado graciosa. Vamos pulverizar o nosso pincel. E vamos ao nosso pigmento. Pretty, I'm feeling pretty. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty, oh so pretty. Para conseguir fazer ainda uma definição maior, uma divisão entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. Eu agora vou utilizar esta sobra aqui, o breakaway, que é assim um beige bastante clarinho, com um brilho soft. E vou fazer isto só para atenuar aqui a ligação do castanho com a sobrancelha. E também, ao mesmo tempo, fazer com que todo o esfumado fique mais bonito, suave. Um dos grandes truques para sempre que estamos a trabalhar sombras e a fazer smokey, técnicas de smokey, é trabalhar, é blend, blend, blend. Esfumar, esfumar, esfumar. Quando vocês sentem que a sombra está com manchas ou está irregular, isso é exatamente o sinónimo de que não esfumaram o suficiente. Vou só carregar aqui mais um bocadinho a minha sobrancelha, porque entretanto sinto que perdeu aqui no canto externo a definição. Vou agora pegar numa toalhita, vocês podem pegar em algodão, vocês quiserem, e vou limpar todo o pigmento que possa ter caído. Estão a ver? Tudo isto se limpa muito rapidamente. Agora, com um pincel bem pequenininho, o que eu vou fazer é, vou aqui à sombra preta, à jet, vou marcar, eu não vou fazer eyeliner, vou só marcar aqui o final, para criar um gradiente para as pestanas, porque eu a seguir vou utilizar pestana pretiça e assim já cria uma base mais escura, que nos vai facilitar o trabalho. Vou agora utilizar este lápis verde na minha linha d'água. Máscara de pestanas, apesar de que, eu já disse, vamos a seguir colocar a pestana pretiça. A nível de olhos, vou deixar para já assim, depois vamos retomar, vou pôr as pestanas e dar os toques finais, mas agora está na altura, já limpei o meu rosto, de fazer a pele. Rebound novamente, vou hidratar o meu rosto, vou passar para o primer e eu vou utilizar este da Farsali Rose Gold Elixir. Meu Deus, 24 carats de gold, infuzido, infuse-te. Vou pulverizar também a minha Beauty Blender e vou utilizar esta base, que é a Dior Backstage. O meu tom é o 2W, é o quanto branca eu estou. A primeira vez que eu utilizei foi ontem e posso-vos dizer com toda a sinceridade que amei vê-la na minha pele e teve uma ótima duração. E vou utilizar o corretor da Galenic. Agora vou utilizar este pó da Huda Beauty, que é este Baking Powder. E eu vou utilizar para fazer baking e também para matificar o meu rosto. E eu estava aqui a ver qual era o tom que eu estou a utilizar. E é o Pound Cake. E com o resto que está no pincel, eu vou colocar nas zonas que temos de ter matificadas. Vou agora retirar o excesso de pó. Eu não gosto de deixá-lo a cozer, por assim dizer, no meu rosto por muito tempo. Gosto sempre que dá um aspecto muito seco à pele. Bronzear o rosto com este bronzer, que é o Beached Bronzer da Urban Decay. Ele dá um tom super, super bonito. Agora vamos fazer uma coisa muito bonita. Olhem lá. Estou a pôr o Rebound novamente em todo o rosto, só porque nós utilizamos alguns produtos em pó. Então isso ajuda a assentar e a fixar tudo muito melhor. Vou aqui a este iluminador da NABLA, que ele é lindo. Ó. Ó. Uhul. Quando nós aplicamos o iluminador com a pele assim meia úmida, este fixa melhor. Estão a ver, ó. Bonito. Ai, eu esqueci de dizer o nome deste iluminador. Este é o Wave. Sempre que vocês desejarem no iluminador, podem perfeitamente pegar na vossa Beauty Blender com restos de base. E já desapareceu, ok? Vamos aqui só colocar um bocadinho por cima das têmporas para dar aquele ar de vida, ar de saúde. Lindo. A nível de prestana prestiça, vou utilizar estas aqui, as Lily Lashes. E é no modelo Opulence. A cola eu vou utilizar esta, que é da Huda Beauty e é o Dark Tone. Ela é fast-trying, waterproof. Eu tenho utilizado apenas há dois dias e ando a custar muito. Para quem está a olhar para isto e pensar, meu Deus, eu não consigo aplicar a prestana prestiça, eu tenho todo um vídeo em que eu explico passo a passo de como aplicar a prestana prestiça, por isso vai lá ver o vídeo, mas só depois terminares de ver este, ok? Com o batom eu escolhi o Magnolia, da Nabla. Foi só colocar o gloss e terminei o look. Se vocês quiserem, podem no final dar, assim, mais uma pulverizada do rebound ou podem pôr algum tipo de fixador para ajudar com esta maquilhagem fixe. A minha filha está a gostar muito, ok? Ela está muito feliz, amor. De 0 a 20, quanto é que a mãe está linda? Pronto, eu também aceito. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que vos inspire a também sair da vossa área de conforto e fazer, assim, um smokey mais colorido que fica super bonito. Também não se esqueçam de deixar aqui em baixo os comentários de vídeos queiram ver aqui no canal. Espero muito que tenham gostado. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Mua! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma